Eu vou falar hoje com aquele investidor que se protegeu da alta de inflação nos últimos trimestres e acabou alocando em muitos títulos indexados a inflação. Hoje, muitos desses títulos já estão com um prazo reduzido e daqui para frente o cenário não deve ser o mesmo do que foi para trás, ou seja, a gente viu inflação a dois dígitos, eu acho que é algo que a gente não deve ver à frente. A gente vai começar a falar agora de inflação fora da meta do Banco Central, mas é algo de em torno de 5%, 6%, às vezes 4%, isso porque a meta do Banco Central passa a ser de 3% no ano de 2024, então a gente está discutindo um novo nível de inflação. O alto agora passa a ser 5% de inflação e não mais aqueles 10% que a gente viu no passado. Então muita atenção, se o investidor olha para trás na hora de prever o retorno que ele vai ter com os investimentos, cuidado, para frente o mundo de inflação deve ser um pouco mais baixo. A gente não está falando ainda de inflação controlada, seguindo ainda acima da meta, mas no nível bem mais reduzido do que foram os últimos trimestres.